Calma, pessoal, antes de pular aqui a introdução, eu quero que vocês prestem bem atenção. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, tá? Eu fiz ele em tela menor, mas não se preocupe, você pode assistir em tela cheia vendo esse exemplo aqui, tá bom? Eu fiz em tela menor porque eu tô sem tempo, eu tô em período de mudanças de casas e aqui tá uma bagunça e eu preciso embalar, desembalar e montar as coisas, né? Então, pra quem já se mudou, saiba como é. Então, use o uso do YouTube pra assistir em tela cheia, tá bom, pessoal? Então, é isso. Todos os vídeos desse canal, haverá cortes e comentários do conteúdo original para poder agregar valor. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, lamento muito e se você quiser, pode passar o vídeo. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Tá tudo bem? Preocupado. Tô mais preocupado que feliz. Não era o que vocês queriam? Essa história toda me assusta, burra. Por quê? A verdade é que eu, Zé Bento, Zé Augusto, a gente nunca ligou pra fazenda. Aí eu mandava o dinheiro no fim do mês e a gente não tava nem aí. E ele sempre cuidou de tudo, não é? Não é. E agora vendo o mercado, pensando que ele fez tudo o que ele fez por nós durante toda essa crise do cacau, de repente eu começo a entender o sacrifício que não deve ter sido pra ele mandar todo aquele dinheiro no fim do mês, entende? Antes você não vinha? Não. Não, era como se ele tivesse se despachado a gente. Era despachado mesmo pra se livrar do problema. Conhecendo seu pai o pouco que eu conheço, eu não consigo conceber uma coisa dessa. Pronto. Você disse tudo agora. É como se eu estivesse conhecendo o Paim pela primeira vez. Como que tá sendo? Diferente. Diferente do coronel que eu tinha na cabeça. Quem me dera ter tido um coronel como esse? Que me escutasse. E que me ajudasse como ele ia ajudar cada um de vocês. Vergonha, deve ser patético eu ficar aqui ouvindo esse lamento do pobre menino rico. Perdoa. A sua dor é tão legítima quanto o amor que o seu pai sente por você. Eu queria ter sentido esse amor aí. Esse carinho. Esse afeto. Você já parou pra pensar que talvez o amor dele esteja mais no prover? E não tanto no gesto. Até porque cada um tem seu jeito de amor. O coronel José Inocenso foi mandando a gente pra fora, pra longe, pisando em João. Foi lhes dando estudo. E condições pra que um dia vocês pudessem voar sozinhos. Acontece que eu nunca quis voar sozinho. Eu não queria asas. Eu não queria o mundo. Eu queria carinho. Eu queria... Atenção de painho. Presença de manhinha, talvez. No fim das contas, eu só queria um ninho. Um ninho e mais nada. Eu tô achando até bom dividir logo tudo isso, fazer essa partilha. Cada um pega o que é seu e eu não vou ter problema mais tarde. Mas tem uma coisa. Oxe, então mande. Quando eu cheguei aqui, isso já faz muito tempo. Eu abracei mais tarefa do que eu podia cuidar. E o que que é tarefa? Era como se mediam as terras por aqui. Não eram nem hectares nem alqueires. Eram tarefas. É, eu fiz isso porque... Já pensava em ter meus filhos aqui comigo, como eu tô tendo agora. E sabia que ia chegar um dia de fazer a partilha. Que é exatamente isso que tá acontecendo aqui. Não satisfeito com tanto trabalho, painho, ainda comprou as terras. As fazendas que estavam quebrando por conta da crise da vassoura de bruxa. Santa vassoura de bruxa. Apesar da crise, me fez fazer muitos bons negócios. Coronel Belarmino que eu diga, né, painho? Vou ver se nós só precisamos de ajuda na cozinha, viu? Certo. Não precisava ter tocado nesse assunto, Lento. Não, mentindo eu não tô. Ela chegou aqui muito mal informada com as histórias que a avó dela contou, dona Nena. Só que Deus atenta. Mas agora ela já tá ciente da verdade. Pelo visto, ela me entende de se queixar, não é? Porque se ela vier aqui pra tentar arrumar o que era dela, esse casamento vai lhe sair melhor do que encomenda, né, pai? Esse assunto, meu Zé Bento, que não lhe diz respeito? E a gente não tá aqui pra botar reparo em nada, não, pai. E nem pra colocar esse peso nas costas de Mariana. O Bento me contou que o senhor foi depelado vivo quando chegou aqui. Meu filho lhe contou, já não tem mais graça. Claro que tem, pai. Conta que o turco costurou o seu vivo. É, o turco que não era turco. Eu fico me perguntando por onde é que andará Rashid hoje em dia. O senhor foi costurado a seco? Oxe, claro que foi, buba. É, vamos dizer mais ou menos, né? Porque o turco velho que não era turco me deu uma talagada de cachaça pra aguentar as duas. Mas essa é uma história que eu conto pro povo daqui. Pessoal, vocês são da cidade, vão ter paciência pra escutar. Um agente, se não tem, conta. Ah, pois. Quando eu cheguei pra cá, era um meninão de tudo. Eu tinha tanto sonho na cabeça que não cabia juízo nenhum. Eu tive uma vida muito dura desde criança. Até fome eu passei, Mariana. Isso não gosta de lembrar, não. O que importa é que um dia eu resolvi pegar meu destino pelas mãos e falei pra mim mesmo. Isso é inocêncio. Um homem que só trabalha com as mãos e os braços. Ele só vai ter velhice e cansaço. Vai daí que eu juntei todas as minhas economias, que era bem pouco naquela época. Punei meu facão e me embrenhei por dentro dessas matas. Nessa época já tinha umas roças de cacau prontas. Já tava tudo formado. Já tinha gente assentada. Tinha até... O povo chamava ainda aqueles homens de coronel naquela época. É, tinham dois coronéis bem conhecidos aqui. Coronel Belarmini e Coronel Picapau, né, pai? Aquilo ali era coronel coisa nenhum. Fui da desgraça. Ele se deu o título de coronel. Aquilo era um vigarista. Bom, o fato é que eu já vinha meio acorçoado da vida, achando que tinha chegado tarde. É, quando de repente me deparei. Essa mata linda assim, parecia que tava me esperando. A dona era uma viúva, né, que tinha perdido o marido, tava ali tentando, tentando defender as terras dela. Dona Cândida, mulher de fibra danada, que ela lutou até o fim. Foi o marido dela que morreu numa tocaia? Foi encontrado enforcado no pé de cacau, acredita? A menina dos metros do chão. Se ficasse na ponta dos pés, tocava no chão. Meu Deus. Aquilo era muito comum naquela época. Bassoura de bruxo já tinha desgraçado tudo. O preso do cacau também tava embaixo dos pés. E também era comum naquela época os maridos morreram assim repentinamente e as esposas tinham que entregar as terras a pressionaria, né, pai? Era as famosas viúvas do cacau, como era chamada. E dona Cândida, foi uma dessas? Teria sido, se não tivesse fibra. Ah, mulher forte. Dona Nena, avó de Mariana. É, aquilo era uma pobre coitada. Mas foi uma dessas viúvas? Só se tivesse sido eu o responsável pela morte do marido dela. E foi o senhor? Se você tá me perguntando é porque você já tem a sua resposta dentro da cabeça. Peguei o facão com os dois irmãos, eu matei assim em cima da cabeça e finquei na terra e platei a minha alma nos pés de equitibarrei como se fosse uma semente de cacau. Aí eu disse, enquanto o meu facão tiver encravado aos seus pés, nem eu, nem você já veremos de morrer. Nem de morte matada e nem de morte morrida. E o facão? Ainda tá lá? Eu cumpri minha promessa. Já que te barrei, cumpriu a dele. E eu tive a prova disso assim que o aço do meu facão cravou na terra. Minhas palavras ainda estavam no ar. Quando apareceram aqueles jagunços, me colocaram de cabeça pra baixo, me arrancaram o couro das costas, que não deu tempo nem de rezar um ave maria. É incrível, não é? O quê? O jeito que seu pai conta aquelas histórias. Parece até que a gente tava lá. De conto em conto, o painho fez com que a fama do coronel José Inocencio se alastrasse por toda a zona do cacau. Mais do que a vassoura de bruxa. E ainda assim, são poucas as pessoas que conhecem aquele homem. Por debaixo daquela coraça de coronel. É. Apesar do jeitão despachado dele, das boas falas que você ouviu hoje, o painho é um sujeito muito reservado. Depois da morte de manhinha, ele se fechou ainda mais. Ele é muito sofrido, né? O painho é um homem bom. Criado num tempo que os homens eram feitos pra serem ruins. O que foi? Buba. Você acha que ele entenderia? Se ele soubesse toda a verdade. Você acha que... o olhar dele mudaria pra mim? Eu acho que ele não precisa saber. E se ele soubesse? Buba, se foi difícil pra entrar na minha cabeça, vai ser impossível entrar na dele. Mas ele parece ser tão justo, Venâncio. mas o painho foi criado com um facão na mão e com a coragem que Deus lhe deu. Eu não vou viver refém de uma mentira. Eu acho que você falar toda a verdade. O painho vai te afastar da vida dele pra sempre. como ele fez comigo e com meus irmãos depois que amanhece foi. E até quando a gente vai se tentar isso? Eu não acho que a gente tem que mentir. Mas eu acho que tem certas coisas que é melhor deixar só entrar em gente. Eu acho que o senhor pode saber o que você está fazendo aqui? Desculpa, eu... estava passando e vi a oportunidade. Não precisa pedir desculpa, não, menina. Livro é escrito pra ser livre. É. Mas eu estava só forçando. Jorge Amado conta uns causos mais bem contados do que os meus. E eu não falo isso em qualquer um, não. É que é Jorge Amado é Jorge Amado. Mas, depois do que eu ouvi hoje, o senhor não fica pra trás, não, viu? Se eu fosse depender dos causos que eu conto pra viver, meus filhos não iam ter pelo que brigar. José Venoso me contou essa história. Mas o ouvido do senhor foi especial. É que quem não viveu se esquece dos detalhes. Mas eu acredito que você deve ter dramatizado só um pouquinho. Você acha que eu dramatizei? Imagina se fosse contado por um Jorge Amado. É. Chega a ser arrepiante imaginar essa história, sabia? O senhor pendurado de ponta cabeça em carne viva, balançando de um lado pro outro. E depois o turco ainda vindo costurar suas costas. José Venoso lhe contou do crãoinhãozinho que eu crio aqui dentro de casa? Se for da garrafa, contou. Mas eu não acredito numa só história disso. Pois saiba que era ele que tava no meu alfoge quando eu cheguei pra cá. E eu só não lhe mostro ele porque eu tenho medo dele lhe tirar de Zé Venâncio. O mal do crãoinhãozinho é gostar de mulher bonita. Eu não conheci a outra mulher de Zé Venâncio. Mas eu acho que o que ele fez foi a escolha certa. Gostei muito de você, boba, do seu jeito. O senhor quer muito gentil. Sou nada. Eu falo o que eu penso. Essa história aí de Zé Bento com Kika mesmo, isso aí já tá enrolando há mais de tempo e tu achando desse mato não vai sair com ele. Não entendi. É que eu tô achando que a única pessoa vai poder me dar um neto nessa vida é você, boba. Não encara isso como cobrança não, boba. Porque não é, viu? Foi só uma sensação. Porque de todas as mulheres dos meus filhos que eu conheci, você foi a primeira que meu santo bateu. quer tomar uma? Um neto. Ter um filho foi ela que jamais passou pela minha cabeça. Por quê? Isso é uma coisa tão natural no mundo. Acho que pelo tanto que eu lutei, sabe? Pra construir minha carreira, me formar. Depois de tudo que eu vivi nessa vida, nada se compara com a emoção de segurar um filho nos braços. Me lembro até hoje a sensação que eu tive quando peguei Zé Augusto pela primeira vez. Como se o tempo tivesse parado ali naquele instante, sabe? se eu fechar o olho eu volto. Eu volto lá. É como se o tempo parasse pra sempre. Nada se compara com o que eu senti naquele segundinho ali. Mas não é difícil explicar porque só quem sente é que vai entender. Pelo menos comigo foi assim. E com todos os filhos foi igual. Cada um no seu jeitinho. E João Pedro? O senhor nunca fala dele? João Pedro me ensinou que tudo nessa vida tem um fim. Não existe nada nem de bom nem de ruim que dure pra sempre. Talvez só o amor de um pai por um filho seja eterno. O seu amor pra Maria Santa também. Meu amor pra Maria Santa tá guardado dentro de cada um de nossos filhos. E eles vão carregar esse amor onde quer que eles vão. O povo diz que depois que ela se foi minha vida parou. Mas não é verdade, não. Eu passei a viver por eles. Eu tenho a sensação de que eu passei esses anos todos vivendo por cada um de meus filhos. E agora tá na hora de eu viver por mim. Parece que o senhor não se esqueceu dela. É, isso eu nunca neguei. Tem pra Mariana? Nem pra Mariana. Mariana é uma coisa nova em minha vida. Mariana é uma loufada de ar que veio. e de repente me mostrou que eu tô vivo de novo. Eu te admiro, sabia? Por retomar o gosto pela vida. Ah, pois. Diga isso pra meus filhos. se eu pedir uma coisa. Eu e o Vendor se vão ficar pro seu casamento. Isso é. Se o senhor permitir. Foi. Gente, menina. E tem que pedir permissão pra me dar um presente desse? Decar um abraço. É, Luba. Eu disse pro seu pai que a gente vai ficar pro casamento. Mas eu tenho que voltar pro Rio. Eu tenho coisa na agência. Você tem teu trabalho. Trabalho pode esperar. Você não era aquela pessoa que falava que trabalho era primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas é seu pai quem tá casando, Vendor. Eu não sei. A gente não sabe quando esse casamento vai acontecer. Faça como você quiser. Mas eu vou ficar pra esse casamento. Por que você tá fazendo isso? Preciso de um motivo. Você conheceu o pai e outro dia agora tá me cobrando pra estar no casamento dele com a Mariana. Seu pai é muito especial. E ele tem sido muito gentil comigo. Sinal que ele gostou de você. E não fez segredo disso, viu? Disse que você fez uma boa troca. Oh! Mesmo eu conhecendo sua esposa. A intuição do velho não falha. Mas ele... Não falha. Ele tocou naquele assunto. Que assunto? O assunto do neto. Ele sonha com o neto. E desconfia que a gente vai dar esse neto pra ele. Como é que você saiu dessa? Eu não saí. Eu perdi a fala. É. Igual a mim, eu não sei o que dizer. Ele não me cobrou nada. Ele não me cobrou nada. E precisa, Puma. O sonho dele é tão neto. Pois é. E nem isso eu vou conseguir dar a ele. Como a Eliana, você pode tentar. É o quê? É. Com a Eliana? E eu lá quero saber de Eliana. Eles dão esse sonho. Pera lá, pera lá. Puba, nem sempre poder é querer. E querer nem sempre é poder. Eu não tô lhe cobrando nada. Ainda que estivesse. eu não quero mais ter cumprido essa missão de levar adiante o legado de José Inocêncio. Olha pra mim. Eu quero amar, Puma. Eu quero ser amado. Eu só quero o seu amor. É isso. Até quanto? Até que a morte não separe. Até que a morte não separe. É. Você foi se enfiar em boca. até que a morte não separe. A CIDADE NO BRASIL Fico me perguntando o que você me diria se você estivesse aqui. Quais conselhos você me daria? Não consigo imaginar a dor de uma mãe que não pode ver se os seus crescerem. Se eu não consigo imaginar a dor de uma mulher que não pode ser mãe. Eu não sei tanta gente. São amigos e pessoas da fazenda. Você nem imagina a quantidade de famílias que o Paim mantém aqui. Eu acho que agora estou conseguindo imaginar, viu? E pensar que ele começou tudo isso sozinho. Do jeito que ele conta. Tá bonito. Na vida dele tudo é diferente. Até os casamentos. Ele conheceu a manhinha num bumbo aqui nesse terreiro. Ela dançando e ele levando chifrada de meu avô. Você? É, meu avô Renancio. Era o boi. Ele é o miolo do boi. Miolo? É, a cabeça do boi. Ele vestia a cabeça e ia na frente investindo contra as pessoas. E por que ele deixou contra o seu pai? Porque Paim não tirava os olhos de manhinha. Ah, tá brincando. Foi como tudo começou. Seu avô Renancio? Uhum. Por que você nunca fala dele? Nem dele, nem de minha avó Quitéria. Por quê? Porque eu não conhecia os dois e lá em casa se falava pouco deles a não ser que Paim e meu avô se odiavam. Oxi. Como você tem o nome dele, então? Acho que isso é coisa de manhinha. Sei bem. Tá boa, coisa de família. É. Acho que de perto nenhuma família é normal, né, buba? Mas a sua tá de parabéns, Renancio. O seu pai passar esse tempo todo se casar com a neta do homem que tentou contra a vida dele duas vezes, aí já é demais. E os avós de Mariana, Belarmini e Dona Nena, eles eram patrões de meus avós. Parece até coisa do destino, viu? Ou o Carma por Paim ter mandado matar o avô de Mariana. Eu não acho que ele tenha feito isso. Oxi, por que não? Não sei. Mas o meu coração me diz isso. Pois eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. mas o meu coração é obrigado. e conhecer e trouxe uma paz no espírito que há muito tempo eu não sentia espero que Pedro Bala e sua trupe te acompanhem nessa viagem e me façam o favor de lhe trazer de volta o quanto antes a essa casa que já é sua José Inocêncio Oh, coisa boa meu Deus se cuide, hein te volto em breve, Dona Inácio beijo obrigada, viu por tudo de coração não entendi aqui, menina boba bom, João a gente já tá indo já por favor, cuide de nossas fazendas e principalmente de nosso cacau a gente vai falar com o Guto pra resolver essa questão de uma vez mora, tô sabendo tô sentindo tua falta, mora boa viagem que bem vamos lá tchau, João Pedro der volta, buba para, bora, senão o João Pedro é o asa dura vamos graças a Deus foi isso tchau, tchau tchau, tchau 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 Dá benção, seu José Inocêncio. Benção, painho. Uma hora a gente ia ter que acordar daquele sonho, né? E voltar pra realidade. Eu não sei se eu chamaria aquilo de sonho. Minas, não dá pra dizer que foi ruim. Depende pra quem, né, bumbinha? Você voltou com uma fazenda, acertou a conta com seu pai e ainda por cima ele disse que amou a Nora que você lhe deu. Ah, ele amou a Nora, né? Mas eu tenho que despachar a outra. Você vai pedir o divórcio? Parece que eu nunca vivi aqui. Já tinha te dado como morto. É, ainda não foi dessa vez. Porque vai ter outra vez? Como é que você tá? Bagaço. Mas eu vou melhorar. É, a gente precisa conversar, Helena. Você tá sobre o quê? Sobre isso. Como assim sobre o quê, Helena? Eu tô sentindo, eu tô falando. Você não se comenta. Helena. 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 Qual o valor? Quanto você quer pelo nosso divórcio? Cadê tuas malas? Eu não voltei aqui pra ficar, não, Helena. Onde é que você tava esse tempo todo? Você tava... Você não tava no flat. E você também não tava na casa de seus amigos porque eu procurei os poucos que ainda te restam. Eu tava na fazenda de parrinho. Tô fingindo que eu acredito. Eu não tô nem aí se você acredita ou não. Eu vim aqui por outro motivo. Você foi aqui por isso? Helena, para. Helena, Helena. Vamos tentar salvar a gente. Para. Eu vim aqui pelo nosso divórcio. A gente tá construindo uma vida. A gente tá construindo uma família, meu amor. Todo mundo briga. Todo casal briga. Helena, não faz sentido. Eu perdi a cabeça. Você me perdoa. Eu perdi a cabeça aqui, mas você também. Não é culpa sua, não é culpa minha. Não faz sentido mais, Helena. As pessoas, quando brigam, falam besteiras. Não é só quando brigam. Você sabe disso. Não é só quando a gente... Já tem outra? Não começa, não. Nossa. Helena, não começa. Mas se você já homem uma vez na sua vida, olha na minha cara. Fala o nome da cachorra, velho. Helena, isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso? Mesmo que se houvesse alguém, eu tô aqui pra gente acertar a nossa situação. Nossa situação? Você quer saber a nossa situação? A situação é a seguinte. Abri mão da minha carreira, da minha vida, pra ficar com você. E você sumiu. Você desapareceu. Você me deixou aqui sozinha. Eu vou te dar uma pensão. Vou lhe deixar o apartamento e o carro. Me diz, o que que eu faço com os anos que eu desperdicei com você? Que eram pra ser os melhores anos da minha vida. Hein? Hein? E a fazenda de pai, hein? Como é que eu fico nisso? É o quê? A minha parte. Fazenda de pai, você não fica. Eu quero a minha parte da sua herança. Você se casou comigo. Mas eu sou mulher. Não se casou com as fazendas do meu pai. Eu tenho direito a sua parte. Eu tenho direito a uma parte da herança? Pela lei, você tem direito a metade de tudo aquilo que a gente construiu a partir do nosso casamento. Esse apartamento aqui já era meu. A agência foi paiinho quem pagou. Ainda assim, eu estou lhe dando o apartamento e o carro como reparação pelo erro que foi o nosso casamento. Fique satisfeita com isso e com a pensão que eu estou te prometendo. Fazenda de paiinho. Eu não estou interessada no seu dinheiro. Você não entende bem muito, né? Eu quero te dar um filho. Eliana. Um filho para você botar no colo do seu pai. O seu primeiro neto, varão. Você entendeu? Para, para. Mas eu não quero. Ele não quer. Não com você. Não desse jeito, Eliana. Pede para os seus advogados falarem comigo. Eliana, não precisa de advogado. A gente pode conversar, pode ficar tudo bem. Renan, se você sair por essa porta, você pode me considerar a sua pior inimiga. Viu a minha mensagem Vou ficar na espera na cela da tela É, seu José Inocência. De conhecer fez o meu mundo virar de cabeça para baixo. Me fez isso significar tudo. E um jeito bom. De um jeito que só um pai saberia fazer. Eu espero que Pedro Bari e sua gangue me levem de volta àquela casa que o senhor fez sentir como se fosse ninguém. Na casa de um pai que eu não tive e que faz tanta falta. Que cara é esse? A Eliana não vai facilitar as coisas. Renancio Ela tem os direitos dela. Não, ela não está atrás dos direitos dela. Ela quer ferrar com minha vida. Só fico pensando no inferno que vai ser ter que botar advogado nisso o dinheiro que eu não vou gastar. Mas pensa que você está encerrando um ciclo. Eu só consigo pensar na dor de cabeça que vai ser quando isso tudo vier à tona. Você falou de mim pra ela? Não propriamente de você. Mas a Eliana não é burra. Ela sabe que tem outra na jogada. É só uma questão de tempo pra ela saber quem é. Então por que você não abre o jogo com ela? Eu vou falar o que, buba? Que eu troquei ela pra uma mulher... Uma mulher como El. Não era isso que eu ia dizer. Mas era o que estava se passando pela sua cabeça. Não era o que está passando pela sua também. E o que está se passando pela sua agora? Que eu não tenho dúvida do sentimento que eu tenho por você. E nem que eu quero estar do seu lado. Eu quero mais do que alguém do meu lado. Eu quero... Quero uma família. Quero um ninho. O meu. O nosso. Eu também quero. Então por que você não fala toda a verdade, Vinácio? Eu estou bem com o painho pela primeira vez na vida. E eu não queria estragar isso. Também não quero transformar em ódio o carinho que ele criou por você. E quando ele souber de tudo? Vamos deixar tudo como está. Pelo menos por enquanto. Me deixe resolver essa minha situação com a Eliana. Depois a gente vê o que a gente vai fazer com a minha família. Só te peço isso. Tá bom. Obrigado. Fiz café, você vai querer? Uhum. Ok. Você vai para o trabalho hoje? Não. Não vou para o trabalho até conseguir resolver a minha vida. Você vai largar o trabalho, Vinácio? No caso, eu sou o chefe, né? Sou o dono da agência. Vamos fazer o quê? Vamos me demitir? Além disso, eu tenho muitas férias vencidas. E você? Uma hora eu ia ter que cuidar disso que faz de conta, né? Você vai dizer o quê na empresa? É verdade. Que verdade? Eu tive um previsto na família. E eu vou rezar para não voltar com mais justa causa. Previsto na família. Não foi o que aconteceu? Não foi. 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 Eu só fiquei... Só fiquei surpreso de você dizer na família. É isso que nós somos, né? É. Eu achei bonitinho. Achei bonitinho mesmo de você dizer. Só é novo para mim. Novo? Bom ou ruim? Melhor que tudo que eu já vivi na minha vida. Ah. Eu estava preparada para te perder de vez, Renan. Não me perdeu e nem vai me perder. Né? Agora, estou preocupado um pouco com a situação com a Eliana. Eu não quero que ela crie problema. É. Mas não é o que ela está fazendo, né? Mas eu acho que ela vai começar a botar a cabeça no lugar. Vai entender... Ah, não. Não estou mais afim de falar disso agora, não. Está afim de falar sobre o que, então? Filhos? Coronel José Inocêncio vai ter que entender e aceitar que o neto dele não virá de nós. Está tudo bem. Ele vai entender. Vamos fugir daqui? Não sei fugir daqui, Renan. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos para as Bahamas, vamos para a Indonésia, para a Europa, juntos. Você fala como se tudo fosse tão fácil. Ué? Por que tem que complicar? Porque eu tenho um trabalho e você tem assim. Trabalho? Dane-se o trabalho. A gente larga tudo e vai embora. Não, Renan. Você está muito louca. O quê? Eu pago. Eu pago. Eu pago passagem, eu pago hospedagem, eu pago tudo. Afinal de contas, ser um inocêncio tem suas vantagens, né? Nem nos seus sonhos. Ah, por quê? Foi só passar um tempo com seu pai, que você começou a querer bancar o provedor? Agora, então, o marido não pode nem querer patrocinar uma viagem para sua linda mulher. Primeiro, você não é meu marido. Mas eu posso ser. Segundo, a vida me ensinou a nunca depender de ninguém. Nem do seu namorado? Nem da minha família e nem de ninguém. Não tem nada mais sexy que uma mulher independente que sabe o que quer. não tem nada mais sexy. Olha só! Quem é vivo sempre aparece. E aí, Eriba? Tudo bem? Como assim? Você desaparece do mapa, chega aqui do nada na surdina e vai só meter um E aí, Eriba? Eu não desapareci, eu tirei uns dias só, avisei, Rosana. Sim, você falou que ia sair do ar uns dias. Mas não disse para onde ir, nem nada. Não tem que dar satisfação de minha vida para você agora? Claro que não tem que dar satisfação na sua vida. Pronto. Mas seria bom quando você decidir desaparecer desse jeito, você me avisar com antecedência, né? Para a gente organizar como é que vai ficar isso aqui, eu saber quando é que você pretende voltar. Tá certo. Desculpa. É que eu estava precisando de uns dias aí, de um tempo, eu não sabia quanto tempo ia ser e na verdade eu não sei ainda. Onde é que você vai? Eu vou trabalhar de casa. Vou fazer home office. Renancio. Renancio? O que é? Você não pode sumir assim. Eu tô aqui, não tô? Qual coisa você me liga, eu vou estar em casa, trabalhando de casa por um tempo indeterminado. Você tá bem? Eu nunca tive tão bem em toda a minha vida, acredita? E aí, Eliana? Você vai tocar as coisas com ela à distância também? Eu tô te dizendo que ela tá passando por uma barra. Uma separação nunca é fácil pra ninguém. Não. Mas quem tá segurando o rojão é ela. Sozinha. Rojão por rojão também tô segurando os meus, né? Não sei nem se eu devia te dizer isso. O quê? Ela era uma mulher sensacional. Não é certo que você tá fazendo ela passar. Então era melhor eu continuar fingindo que amava ela. É isso? O que fingindo, cara? Você ama. Ué, não sei. Não sei se a gente já se amava mais de verdade. O que eu e o Eliana tivemos foi intenso, mas quando a gente viu a gente já tava casado. O que que é? Quem é? Quem é o quê? A outra. Quem é? Tem outra, Heriberto. Pra cima da minha. Não tem outra? Eu te conheço, cara. Heriberto, você é meu sócio, não é meu terapeuta, não, viu? Homem nenhum vai largar uma mulher como a Eliana assim do nada. Se a gente não fosse amigo, eu ia dizer que você tava afim da minha mulher. Tô preocupado com ela. De verdade. Oxe, vai lá e cuida dela, então. Eu nunca tive tão bem em toda a minha vida e eu vou nessa, viu? Tá bom. Vem cá. Você tá dormindo aonde? Eu tô lá no flat. Tá. Mas se você precisar de lugar pra cair, pelo menos até resolver essa história toda, só chega lá em casa. Tá bom? De boa. Obrigado, meu amigo. Você já tá quebrando uma aqui pra mim. Ah, safada. Ué? Não, não. O que foi? Eu mal cheguei no trabalho e me chamaram pra uma conversa. Aí eu recebi isso. Eu sabia que o previsto da família ia ter seu preço, mas eu não pensei que fosse ser tão caro, não. Não. Eu não sei nem como me desculpar. Me perdoa. Precisa se desculpar, não, Donácio. Eu sabia dos riscos. Seis anos ralando naquela empresa pra ser demitida assim, ó, por uma carta. Mas sei lá de uma coisa que é o pior. É que eu tô aliviada. Peraí, você... Você tá aliviada por terem te sacaneado? Eu sabia que aquele esmacho ia puxar no tapete, mas eu não pensei que fosse assim por uma carta. E... se isso fosse um mês atrás, eu estaria surtando. Mas hoje... Hoje parece que abriu a porta de uma prisão pra mim. E o que você pretende fazer? Não sei. Talvez eu volte a estudar. Ou eu vá pra área clínica. Sempre foi um sonho. Tá. O RH nunca foi um sonho, mas me ajudou a construir tudo isso. Paga bem. O governo, as despesas. Eu achei que você fosse estar arrasada. Tô feliz. Mas essa é a primeira vez que eu escuto, Venâncio. Que eu olho pra mim com muita roupa, sabe? E pergunto qual o meu sonho. E qual é esse sonho? Agora. É? É deitar na pele sofá por cinco minutos. Vale. Sem que ninguém me julgue. Ah, é? É, só isso que eu quero. Então eu vou lhe dizer que José Velasco pode lhe ajudar com esse sonho. Com? Com? Agora sim, ó. Venha. 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 Então, em que que eu posso te ajudar? bom, eu acho que contudo. Eu sempre tive esse sonho. Sempre. E acessentemente ele foi despertado. Queria saber sobre o processo de adoção. Claro. Desculpa, não perguntei seu nome? Buba. Dona Buba, vamos por partes. Primeiro, qualquer pessoa acima de 18 anos pode adotar. Independente de estado civil, classe social ou sexo. Para dar entrada no processo, você precisa entregar uma lista de documentos, como certidão de nascimento, comprovante de renda, antecedentes criminais. Isso tudo está explicado aqui. Depois, você vai passar por uma avaliação psicoemocional e socioeconômica e também participar de alguns programas de capacitação. Isso tudo é reunido, entregue para um juiz, para uma juíza analisar. Dando a sentença como favorável, aí começa uma procura por essa criança no sistema nacional de acordo com o perfil definido. Perfil? Isso. Na hora de preencher o cadastro, o adotante pode indicar se tem alguma preferência de idade, alguma característica física ou se tem alguma restrição ou alguma condição especial. É claro que quanto mais requisitos, maior o tempo de espera. São apenas esses critérios que definem o tempo de espera ou o perfil do adotante pode? Não, são apenas esses. Você está com uma dúvida específica? Você quer me fazer alguma pergunta? Quais as dificuldades de uma pessoa que não se enquadra como uma família típica? Como família típica, você se refere exatamente a o quê? a uma mulher trans, como eu. Olha, Buba, a gente precisa evoluir muito ainda em termos de sociedade. mas num processo de adoção, a única coisa que importa é o bem-estar do adotado. Por isso que a gente faz essa triagem tão rigorosa, para detectar famílias ditas típicas que não são boas para receber uma criança, um jovem, e para encontrar famílias ditas atípicas que podem dar um lar de verdade para uma criança ou para um jovem. Perfeito. Você conhece o caso da reverenda Alexia Salvador? Não. Uma travesti que, junto com o marido, adotou três filhos. Eu não vou te dizer que foi um processo fácil, porque não foi. Mas casos como o da Alexia e do Roberto e outros com os quais a gente tem se deparado aqui têm nos feito aprender que não existem famílias típicas ou atípicas. O que existem são famílias aptas, inaptas, a acolherem de verdade uma criança, um jovem, na própria vida. Eu acredito que você vai estar totalmente apta. Eu vou levar a fecha. Fernandes, vem ver uma mão. Ó. É um processo super criterioso. Mas deu para ver que é sério. E é possível. Ela não falaria o contrário, né? Como assim? A moça que te atendeu, ela é só uma das inúmeras pessoas num processo muito burocrático. Ah, Vinaldo. Não pensei que você fosse um ampecilho. Eu só não quero que você crie expectativa, porque eu sei como essas coisas são. Ah, sabe? Sei. Tô te falando que eu sei. Eu tenho um amigo que tá na fila há anos e nada ainda. E olha que eles são um casal normal. Casal o quê, José Venâncio? Um casal convencional. E ele é super bem sucedido, ela também. Que prova que a fila é a mesma pra todos. Sim. Então vamos dar entrada no processo logo. Espera, buba. Calma. Você não disse que demora? Sim, eu disse. Carece. Não é nada. Cala. Eu realmente fico preocupado com essa sua euforia numa coisa que talvez nem aconteça. Entende? Eu tô preparada pra tudo. Mesmo. Você acha que é a hora da gente colocar a energia nisso? A gente tá num momento tão bom. Eu acho que a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer comprar, entende? Eu tô pronta pra comprar essa batalha. Quero saber se eu tô sozinha nessa. Eu tô começando a achar que... o problema não é a espera ou o processo. Sou eu. Não. Não, não é isso. Então é o quê? Eu só fico na dúvida se essa é a hora da gente dar esse passo. Só isso. Mas você não tá feliz? É justamente por isso que eu fico com medo de entrar nessa agora, buba. E quando a gente entra? Não sei. E o que que eu vou fazer com o meu sonho? Com o meu desejo de formar uma família? A nossa. Um homem como eu. E uma mulher linda. Maravilhosa como você. que se ama muito, muito, muito. Você quer família melhor do que essa? Viu como foi bom sair de casa? Tomar um ar? Quer dar um mergulho? Eu não tô compadre você pra isso, Renalcio. Fez pelo lado bom. Amanhã a gente não tem hora pra acordar. Nem hora e nem motivo. Bora comer água? Beber o negocinho. Curtir esse fim de tarde. Bora. Vem, Aná. Bora jogar... Bubba? Que nome é esse, Bubba? Quem que se chama assim, Bubba? Eu também achei estranho. Mas foi o jeito que o cara da barraca escutou o Venan se chamando ela. Então não tava maluca. Como é que ela é? Essa tal de Bubba. Fala. Ah, não consegui ver direito, não. Ela tava... Humberto, me fala. Não me poupa. Como é que ela é? Não vou mentir pra você. Não dá pra dizer que o Venan você tem mau gosto, né? Ah, não. Ah, não, não, não. Quanto tempo que eles estão juntos? Não faço a menor ideia. Ela engravidou dele? Não. Sei lá. Ah, não deu pra ver nenhuma barriga. Não, mas é isso. Isso explica muita coisa. Isso explica por que que o Venan está agindo desse jeito. Ela engravidou mais há quanto tempo? Quantos meses que ela tá grávida? Onde é que eles estão morando? Como é que eu vou saber? Você não seguiu eles? Ah, não tô acreditando. Eu tenho cara de detetive particular. Vou atrás dessa cachorra agora. Não, pelo amor de Deus. Calma, olha só. Calma. Você não pode. Primeiro você precisa conversar com o Venan Aham, tá bom. Pra ele mentir na minha cara. Sim, mas ele já te pediu pra se separar. Ele não tá mais morando com você, Liana. Não tem mais motivo nenhum pra esconder nada. Você não conhece o Venan Alessio. Liana, para. Sério, olha pra mim. Chega. Você não tem mais nada um com o outro. Eu tenho vergonha na cara. Porque eu não vou deixar o meu marido me trocar por outro assim. E você prefere o quê? Viver com um homem que não te ama mais. Eu vou trazer ele de volta aqui pra essa casa nem que seja pra eu mesma chutar esse capajeste pra fora. Eu pensei da gente sair pra jantar ou pegar um cinema. O que você acha? Luba. 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 Eu não tô com cabeça pra isso, Fernanda. Eu preciso processar tudo o que tá acontecendo. Eu não consigo te ver assim e não fazer nada. Eu sei. Mas... O quê? O quê? Fale. Deixa eu falar. Luba, desde quando a gente voltou a ter segredos um com o outro? Não tem segredo. Eu só quero que você respeite o que eu tô sentindo, só isso. Oxe. Eu não respeito. não quero botar um peso na gente agora. Você sabe que eu tô do seu lado pra tudo. Não sabe? Não pra ter uma família. A gente já é uma família. Mas eu quero mais, Renancio. Quero mais. Eu sei que lugar é esse. Que lugar? Esse em que você busca a aprovação do coronel José Inocêncio. Tanto, mas tanto, que você só vai sossegar pra não colocar um herdeiro nos braços dele. Eu não vou pôr um neto nos braços do seu pai. Eu quero um filho nos meus braços, Renancio. E o que que eu posso fazer com isso, Bruno? O que que eu posso fazer? Essa pira tá virando, tá fritando a sua cabeça. Não é uma pira. É um sono. Que painho colocou na sua cabeça? Foi ele, foi ele que colocou na sua cabeça. Eu sempre quis ser mãe, Renancio. Sempre. Seu pai foi uma faísca. Ele despertou dentro de mim. Olha, eu... Eu tô considerando entrar pra fila de adoção. E eu preciso saber se você vai estar do meu lado quando esse dia chegar. Eu tô do seu lado, Bruno. Eu tô do seu lado. Eu só não sei se eu tô disposto a entrar numa dessa. Você não queria um filho? Queria, mas... Mas quando... Imagina... Imagina a nossa família. Imagina. Imagina um neto nos braços do seu pai. Ia amar. Eu odeio cortar o seu barato. Odeio. Mas eu não acho que Coronel José Inocêncio daria a sua bênção a um neto nessas circunstâncias. Mas seria um neto dele ou uma neta? Seria. Então... Seria. Mas aos olhos de pai nunca seria um inocêncio de verdade. Aos olhos dele ou aos seus? Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 3 da história de Buba e José Inocêncio, tá? A partir de agora vai ser só comentários necessários e desnecessários. Aliás, mais desnecessários, né? Porque eu tenho que comentar aqui como eu não comentei durante o vídeo, né? Sei nem se eu posso falar isso. Quer dizer, na YouTube eu comentei sim. Entendedores entenderão. Enfim. Vou comentar aqui mais ou menos 4 minutos. Repetindo. Não precisa você ficar aqui porque eu vou só comentar e às vezes até ficar mudo um pouco. Só pra deixar rolando. Então vamos lá. O que é que vocês acham, pessoal? Vocês acham que esse realmente era um sonho da Buba, né? Ser mãe? Mas é como ela disse só ativou, né? O inocêncio falou sobre e parece que ativou o sonho dela que era ter um filho. E agora parece que Venâncio não quer tanto assim, né? Não dá pra entender. Ele queria tanto um filho com a com a Eliana e agora parece que tá dando um dia difícil. Não entendo. Mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? Ai, gente. Como mudança cansa, viu? Tô aqui. Meu Deus. E pra não deixar vocês sem vídeo eu tô aqui fazendo esse esforço. Espero que não dê problema no canal. Vai dar certo se Deus quiser. E comentem também, pessoal, se vocês acharam melhor dessa forma ou da outra, né? Em tela cheia. O bom desse é que tem menos cortes, né? Tem até outro canal que se chama História Sem Cortes que também é história de casais só que é em tela menor. Eu não faço tela cheia lá. Enfim. Dê sugestões de casais também, né? Vai começar outra novela aí. Então, se você quiser casar o dela também deixe nos comentários. E é isso, pessoal. Se você gostou não se esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal que me ajuda bastante, tá, pessoal? Então, é isso. Fui.